Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula. E hoje nós iremos retomar um assunto importante de matemática, que são os probleminhas envolvendo as quatro operações, ok? Fique de olho, preste atenção nas explicações, nós iremos fazer aqui mesmo, eu vou dar alguns resultados, fazer algumas atividades mesmo aqui, nada que vocês irão levar para fazer em casa, nada com anotações para casa, tudo para a gente, de forma espontânea, retomar e prestar atenção na resolução dos probleminhas, ok? Então vamos prestar atenção no compartilhamento de tela. Então, pessoal, se quiser, pegue aí o seu material de casa mesmo, seu caderno, seu lápis e acompanhe as atividades que iremos desenvolver aqui, ok? Com relação aos probleminhas com as quatro operações, né? Lembrando que as quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Na atividade de hoje, eu trouxe algumas operações para desenvolvermos aqui, né? Para que eu possa desenvolver com vocês e vocês acompanhar toda essa atividade prática, ok? Então, vá para o seu ambiente de estudo, né? Aqueles combinadinhos que, desde o início, a gente sempre está aqui na insistência, né? Vá para o cantinho, para o seu quarto, né? Fique no local que você fique mais à vontade, porque isso nos motiva, né? A prestar mais atenção, porque às vezes você está na cozinha, mas aí tem um movimento de alguém que vai desviar a sua atenção e você perde o foco. Perder o foco não vai compreender, vai se perder na explicação, ok? Então, vamos lá. Resolução de problemas. Eu trouxe aqui, né? Eu trouxe aqui algumas atividades. Eu vou até abrir a tela aqui, cheia mesmo. Vamos ver se eu consigo aqui. Pronto. E, nessas atividades, vocês vão prestar atenção, né? Com relação ao desenvolvimento, a resolução desses probleminhas, né? E aí são os probleminhas natalinos. Claro que nós estamos já nesse momento especial, mês de dezembro, enfim. Então, vamos lá. Nesses probleminhas, né? Vocês prestem atenção no enunciado, né? No que está vindo, perguntando. Por exemplo, papai no erro estava com 52 brinquedos em seu treinol. Ele já entregou 26. 26. Quantos brinquedos ainda faltam entregar? Preste atenção aí. Papai noel tinha 52. É o número total. E ele já entregou 26. Então, se desse 52 já entregou 26, significa que esse probleminha vai envolver qual a operação da matemática? A subtração, ok? Então, muitas das vezes, vocês, né, acabam se perdendo na resolução dos problemas porque não prestam atenção na hora que você vai fazer a perguntinha, na hora que você vai ler aquele probleminha, ok? E aí eu trago aqui a casa das dezenas e das unidades, né? Seria preencher aqui, colocar os 52 aqui em cima. 52, olha, 52 e 26. E fazer a nossa subtração, né? Então, eu peguei aqui uma folha de ofício, né? Se vocês quiserem também, fique à vontade. Então, vai ser o que aí? 52 brinquedos, sendo que já foram dados 26. E aí, eu montei, né? Olhe, eu montei 52, a minha continha, 52 menos 26, ok? Está dando para vocês perceberem? Então, eu montei aqui. E qual é o meu resultado? 52 menos 26, ainda restam 26 brinquedos, né? Então, o nosso total dessa subtração é 26 brinquedos que ainda restam para o Papai Noel sair entregando, né? Então, esse probleminha já foi resolvido, né? Ok? Então, vamos lá para o segundo probleminha. No Natal, havia 41 reinas. Então, você pode escrever aí. 41 reinas, né? E nasceram 38. Gente, havia 41 reinas, mas nasceu 38. Quantas reinas tem agora? Esse probleminha vai ser a qual operação que vai nortear o desenvolvimento da nossa continha, da nossa soma? Já disse? Uma soma, né? É uma adição. Então, se eu tinha 41 reinas e nasceu mais 38, o meu total disso tudo vai dar em torno de X valor. Então, você vai acrescentar aí no seu caderno essa continha. 41 mais 38. Está dando para perceber? Vamos lá. Vou posicionar aqui. Vamos. Consegue observar? Não, né? Pronto. 41 mais 38. Observaram? 41 mais 38. Então, pessoal. Dá um total de quantos? De quantas reinas? 8 mais 1. 9. 4 mais 3. 4 mais 3. 7. Então, o total dessa quantidade de reinas na resolução desses probleminhas é em torno de 79 reinas, né? Tinha 41, nasceu mais 38, colocou aqui na casa das dezenas e das unidades, colocou o probleminha que é uma adição, é uma soma, faz a soma e fecha o seu resultado, que dá em torno de, olha aqui, 41 mais 38, 79. Ok? Vamos para o terceiro probleminha. Os duendes colocaram 23 balas em 3 sacos. Quantas balas eles têm no total? Olha, se são 23 balas em 3 sacos, qual é a operação aí da matemática? Hein? São 23 balas distribuídas em 3 sacos. Aí é uma divisão. Então, 23 dividido por 3. Será que dá certo? É uma multiplicação, então vocês irão desenvolver esse probleminha, ok? Vamos aí, vou dar um tempo. Será que vocês conseguem desenvolver aí? Eles tinham, quem tinha? Os doentes colocaram 23 balas, né? São 23 balas em 3 sacos. Quantas balas eles têm no total? É uma divisão? É uma multiplicação? Então, prestem atenção na hora que vocês forem desenvolver os probleminhas. Nós temos aqui outro, né? Outra folha com outros probleminhas. Vamos lá? Laura comprou uma moto em 9 prestações de R$ 1.014,00. Mais R$ 1.500,00 de entrada. Qual é o preço dessa moto? Olha. Essa moto, né? Ela comprou uma moto em 9 prestações de R$ 1.014,00. 9 prestações de R$ 1.014,00. Nisso, ela deu uma entrada de R$ 1.015,00. Qual é o preço dessa moto? Aí você vai multiplicar. Eita, já dei a resposta. Você vai pegar as 9 prestações e multiplicar por R$ 1.014,00. E vai dar o total. Depois, você vai pegar esse total e somar por mais o R$ 1.500,00 da entrada. Que é o resultado do preço total da moto. Lembrando? Você vai pegar, olha, 9 prestações de R$ 1.014,00. Olha aqui a continha. 9 prestações de R$ 1.014,00. Deu um total de R$ 9.126,00. Depois, você vai pegar esse valor que você multiplicou, mais o valor de R$ 1.500,00, que é a entrada. Então, se eu tenho R$ 9.126,00 mais R$ 1.500,00, que eu dei de entrada, olha. Esse valor de cima, lembrando, foi a multiplicação que a gente fez das 9 prestações com o valor de R$ 1.014,00. Aí você chegou ao resultado, que foi R$ 9.126,00. Mas ela tinha dado R$ 1.500,00 de entrada. Então, mais essa entrada. Então, qual é o valor dessa moto? R$ 10.626,00, né? Olha, aqui foi o valor que você multiplicou as 9 parcelas vezes o R$ 1.014,00, aí chegou o resultado. Mas os R$ 1.500,00 da entrada, que eu coloquei aqui embaixo, R$ 1.500,00. Qual é o preço da toda moto? R$ 10.626,00. Então, vocês podem observar que é muito fácil desenvolver os probleminhas. Agora, nós precisamos prestar atenção no que cada pergunta está fazendo, né? Está pedindo aí. O que é que ele está perguntando? O que é que ele está pedindo? O que é que ele está informando aí? Para a gente tentar resolver de forma correta esse probleminha, ok? Olha o que está aqui, olha. Manoela comprou um vestido por R$ 183,00, uma bota por R$ 398,00, e um casaco em 9 prestações de R$ 75,50. Quanto Manoela gastou ao todo? A gente já sabe que ela comprou um vestido por R$ 183,00, mais uma bota de R$ 398,00, e mais 9 prestações de R$ 75,50. Lembrando, vamos fazer as 9... Quanto dá? 9 vezes R$ 75,50. 9 vezes R$ 75,50. A gente dá R$ 600,00. Olha, eu trago aqui, olha. 9 vezes R$ 75,50. Dá quanto? R$ 679,50. Mas, aí você vai incluir os R$ 183,00 que ela comprou um vestido, mais os R$ 398,00 que ela comprou uma bota, né? Então, quanto foi que ela gastou ao todo? R$ 1.260,00. R$ 0,50. Viu quantas coisas você deve fazer primeiro? Tem a multiplicação. Depois do resultado da multiplicação, você vai parar a adição para depois chegar ao resultado total. E muitas das vezes, vocês acabam o quê? Fazendo tudo direto, né? Acabam esquecendo que tem um passo a passo para resolver os probleminhas. Mas, para isso, vocês precisam o quê? Manjar da tabuada, né? Saber, melhor dizendo, a tabuada. Tanto de adição, subtração, multiplicação, divisão. Para que você desenvolva os seus probleminhas. Vamos lá? E para finalizarmos, né? A resolução desses probleminhas, eu trago mais uma, né? Uma questãozinha aí. A escola de Arthur ganhou 155 livros em março. Em julho, doou 89. Se eu estou doando, eu estou tirando, né? Estou subtraindo. Então, quantos livros sobraram? A, 56. B, 66. C, 36. Então, você vai fazer o quê? Uma subtração. O que você vai pegar? O 155 menos o 89. Vou botar aqui. 155 menos o 89. Qual é o resultado? 66. 66. O item B. Ok? Olhe. 155 menos 89. Dá 66. Que é o item B desse probleminha. Perceberam que não é difícil? A questão dos probleminhas, que acaba sempre atrapalhando alguns alunos, é na hora de ler, né? De interpretar os probleminhas. Que vai envolver as quatro operações da matemática. Que nós, que vocês, devem saber. Ah, professora, mas eu tenho dúvida com as multiplicações. Volta a estudar tabuada. Volta a estudar tabuada. Para fazer uma divisão, você tem que saber a multiplicação. Então, uma coisa leva à outra, né? Então, deixo aqui essa atividade. Aqui mesmo. Para vocês prestar atenção nessa resolução, nessa explicação. E até a nossa próxima videoaula. Um forte beijo, um forte abraço, né? Bom aí, um bom dia, uma boa tarde. De paz, de luz para vocês. Um beijão enorme. E aí, um forte abraço. Em parabéns. Obrigado.